Oi gente, IRF com você está no ar, um programa mega especial, como vocês já podem perceber, estamos em um lugar diferente, direto da cidade de Olambra, aqui no interior de São Paulo, cidade conhecida também como a cidade das flores. E olha, o motivo também é muito especial, viu? A gente veio aqui para conhecer uma experiência, imagine só você passar uma tarde aí com um coxinho europeu. Só que o melhor, sem sair do Brasil. É isso mesmo, aqui é possível. A gente veio conhecer essa experiência promovida aí pela Connect Flora, aqui no The Imigrant, esse café que fica aqui na cidade de Olambra. Essa experiência promete mergulhar a gente aí numa cultura, numa gastronomia holandesa, com uma tradição muito, mas muito especial, gente. E quem é que vai contar para a gente isso tudo é o Sr. Antônio Hulchoff, isso em português, viu? Porque o sobrenome entrega aí a origem, né? Tudo bem? Muito bom. Estou feliz que vocês vieram aqui à Olambra e vamos nos encaminhar para uma experiência diferente de cultura holandesa. É isso aí, então, Tony, bora lá! Tony, vamos entrando aqui, então, no café. Conta para mim. Sua família chegou aqui na década de 40, por aí por volta da Segunda Guerra Mundial, não foi isso? Depois da Segunda Guerra Mundial, em 1949, eles se prepararam e chegaram aqui em 1951. É isso aí. Com 54 cabeças de gato. Olha só, tem bastante história, hein? Tony, conta para a gente. A cerimônia do chá que tem aqui. É uma tradição de família, uma tradição holandesa, de onde vem? É tradição de família, mas é uma tradição holandesa, como também tem tradição de chá no mundo inteiro. Tanto inglês, francês, mesmo japonês e coreanos e todos eles têm a tradição de chás. Bora lá, então. Seguimos aqui para a mesa onde está posta a nossa tradição de hoje. Conta para mim, qual é a diferença aí da holandesa e também dessas outras que você mencionou, como da cultura inglesa e tudo mais. 5 mil anos atrás nasceu na China, por uma coincidência. E esse chá foi muito desenvolvido na Ásia. O chá veio para a Europa através das milhas, ou vamos falar, da navegação, para trazer aqueles produtos que tinha lá. Esse produto, que eram as especiarias, essas especiarias eram muito importantes para a Europa, mas trouxeram outras culturas que eram chá. Então, foi para a Inglaterra, foi para a Holanda, foi para a França, foram para vários lugares. As culturas, elas são diferentes. Na Inglaterra, elas são mais específicas para encontros de negócios. Então, era chique. Na França, ele era muito mais levado para a cultura e para eventos culturais. Na Holanda, ele era diferente por conta que era o pós-serviço. E aí entra o sistema de comunicação, porque era um meio de comunicar com todo mundo no mesmo momento. Então, todo mundo sentava na mesa, tinha o chá e era dividido em três etapas. O ritual era, primeiro, falar sobre o que você fez durante o dia. Olha só, então tem três etapas. Três etapas, é falar o que você fez durante o dia. A segunda etapa é receber ordem para o que você vai fazer amanhã. Dentro de estrutura familiar, era importante saber o que tem que fazer no outro dia, era a programação. E depois, um sistema de confraternização, ou falar, a palavra está livre. Você pode falar, todo mundo poderia falar o que quisesse, que iria um momento livre. Tudo isso era realizado entre 30 e 45 minutos. Todos os dias, às 16 horas, a minha família se reunia e fazia exatamente esse processo. E que eu me lembro muito bem de como era feito naquela época. Você comentou aí, né, então, que seus pais migraram para cá em 49. Chegou, você nasceu aqui mesmo, no Brasil. Isso, eu nasci aqui, até meus sete anos falava só holandês. E depois, eu comecei a falar só português. E, felizmente, eu não acabei aprendendo, não fui alfabetizado em holandês. Sou alfabetizado só em português. Olha, que bacana. E, olha, você me comentou também, né, sobre essa questão dessa tradição do chá. Antes da gente entrar no ar aqui, você estava comentando que você pensava que a tradição foi familiar ali, só que depois de um tempo, você foi para a Holanda e chegou lá, descobriu que, na verdade, era uma tradição que ia além, né? Era de lá, entendo. Fui ver minhas tias, inclusive, falam dialeto lá, e eu fiquei impressionado. O chá igualzinho que minha mãe fazia, e, além disso, numa linguagem que eu conhecia de ouvido, e elas falavam plat, é um dialeto de lá. E eu estava entendendo tudo que as duas estavam falando, e elas achando que eu não estava falando. Aí, depois, de repente, eu falei, mas isso não é verdade. Falei, mas você está entendendo a gente? Estou, estou entendendo. Bons causos de família. E foi daí que surgiu a ideia de trazer essa experiência aqui para a Holambra? Ainda não, porque isso aconteceu foi em 2000. Em 2000, a Holambra não era turística. Então, a gente só estava vivendo, normal, produção de flores, mas toda a parte cultural da Holambra funcionou igual, sempre funcionou. O turismo começou em 1997 com a transformação de instância turística, porque ela tinha possibilidades de turismo. E tudo indica que foi um passo muito acertado, porque realmente tem coisas para se mostrar aqui na Holambra. Tanto é que a Holambra é um pedacinho de Holanda aqui dentro. Eu que fui para a Holanda, eu posso dizer com certeza, isso é verdade. Que delícia! Eu não fui para a Holanda, mas posso confirmar, viu? Ah, mas vá para a Holanda e vá em maio, ou vá em abril, e não deixe de visitar o Køkenau. Vale a pena. Aqui é muito rico em gastronomia, em arquitetura holandesa, afinal, a cidade foi fundada basicamente por imigrantes holandeses. Conta para a gente sobre a questão agora dessa cerimônia do chá, né? Como é que funciona, Tony? Então, eu começo sempre o chá falando o que é o chá. Então, o que é o chá? O chá, ele é igual a todos os chás da vida, só que no nosso caso aqui, o chá é Hoibos, é um chá da África do Sul, preparada na Holanda, importada, e é um chá especial que eu até agora não achei ela nem por importação aqui no Brasil ainda. Uau, então é um chá específico que você... Eu estou trazendo da Holanda, por conta de que lá é muito comum usar, no Japão é comum usar esse tipo de chá, Hoibos também. Então, tem vários lugares que tem no mundo, mas aqui no Brasil ainda não vi esse chá comercializado. Então, para proporcionar essa experiência, tem que se importar. Tem que se importar, tem que se precisar desse chá. Aí, eu também falo de cada bolacha e já podemos começar. Vamos servir um chá, porque aí a gente já faz... A melhor hora! Esse chá Hoibos, ele é um chá que não precisa pôr açúcar, é um chá medicinal e muito bom, que é usado muito na Holanda. Então, o que eles falam na Holanda? Todo doce que se toma, o chá resolve. Então, quem toma esse chá com um doce, já resolve o problema do doce que você comeu. Porque o doce, hoje em dia, está todo mundo atrás, né? Então, ele já vem bem adocicado naturalmente. Aí, você pega essa bolacha e põe ele aqui em cima, para a gente poder fazer a infusão do calor, do chá, para poder, enquanto a gente conversa, ele amolecer um pouco, você vai ver que delicioso vai virar. Essa bolachinha que você colocou aqui em cima, então, qual que é? Bem típica, né? Essa é típica, ele chama-se estrobáforo. Estrobáforo. Isso, é uma bolacha dupla, com caramelo no meio. O estrob não é caramelo, mas é um tipo de caramelo que eles colocam dentro, para poder virar essa bolacha. Aqui, no caso, é caramelo. No caso, essas daqui precisaram ser importadas também? Não, essas são produzidas aqui. Essas bolachas são todas produzidas aqui. Olha que bacana. A gente, a marquinha holandesa que produz essas bolachas, eles são produzidas desde 1955, quando o padeiro veio aqui para atender essa colônia holandesa aqui. Então, essas bolachas, elas ficaram, as receitas ficaram agora tocado pelo filho dele, que é o Frank. Então, ainda continua a mesma tradição e o mesmo tipo de bolacha da época que veio da Holanda também. Que bacana. E não é só essa, né? A gente está vendo aqui outras três opções. Quais são essas, Tony? Esse aqui é de Gouda. Então, é lá que começou esse aqui. Gouda é onde é a mesma cidade que tem os queijos. A gente também faz a viradinha aqui da bolacha para fazer ao outro lado da bolacha, deixar menos duro, né? E aí, essa bolacha, ele foi produzida com restos de bolachas que tinha lá na época. Então, era bolacha popular. Bolacha que não tinha valor. Que legal! E hoje, é que nem a feijoada na época, aqui no Brasil, não tinha valor nenhum. E hoje, é uma comida praticamente típica brasileira, muito valorizada no exterior. Então, é correspondente aí a nossa feijoada. Gente, olha, daqui a pouquinho, o Tony vai continuar aqui com a gente, mostrando os detalhes das outras bolachas, dando detalhes do chá e de muita história e muita cultura. Mas antes, a gente vai para o intervalo bem rapidinho. Estamos de volta. Estou aqui numa boa companhia. Gente, o Tony ensinando para a gente tudo sobre essa cerimônia muito típica aí da Holanda. E olha só, o Tony já não aguentou. Na hora do comercial, deu uma mordidinha na bolachinha dele. Vou fazer o mesmo, hein? Vou experimentar agora. Bora lá, olha. Gente, olha só. O melzinho que você comentou aqui dentro, né? É o caramelo. É o caramelo? É meio mel, mas é o caramelo. No caso aqui, a gente molha ele ou não precisa? Já está pronto o preparamento. Direto. Faz muito bom. Muito bom mesmo, Tony. Mas essa é só a primeira etapa, né? Tem a segunda etapa. Qual que é? Vai contando para a gente. Então, a primeira etapa é a ideia, então, da gente receber as informações. E essa primeira etapa, quando você recebe informações, elas são muito engraçadas, principalmente na minha vida, de quando tinha 12, 13 anos, quando acabou a ideia do chá, eu percebia da importância disso em relação à disciplina de casa. Então, eu também era chamado para dizer o que eu estava fazendo, como eu estava fazendo, mas também tínhamos outra coisa em casa, que era todos os colaboradores do sítio e sentava na mesa com a gente. E aí eles recebiam a mesma obrigatoriedade em ver o que estava acontecendo, explicar e dar o resultado que tem. A segunda etapa já é aquela parte que passa a ordem para o dia seguinte. Então, é a comunicação que a gente tinha. Essa comunicação era importante e também acontecia muita coisa engraçada. Então, eu conto parte dessas coisas engraçadas para o pessoal que fica e consegue ter um tempo para escutar essa história. É isso aí. Qual biscoitinho entra nessa segunda parte? Começa com esse... Desculpa. Começa com esse aqui, ó. Que é o Sprite. Mostra ali, ó, para a câmera qual é. Esse aqui é o Sprite. É o Sprite. Que a minha mãe colocava numa bandeja e fazia esse bolacho. Ela mesmo fazia. E fazia nele a base de manteiga, né? Então... E aqui ele participava com valor maior por conta da raspa de limão. Que na Holanda não tinha. Lá era vanila. E aqui, ela falava que aqui era chique porque era com raspa de limão. Então, essa bolacha... É, essa bolacha, então, enquanto eu conto a história do que tinha das ordens do dia seguinte, eu pego uma bolacha, a gente experimenta a bolacha e faz a pessoa perguntar. Depois, temos uma segunda bolacha, que é essa aqui. Que linda! Essa bolacha, ele é feita com amêndoas. Então, é um crunch. Ele também é... Ele é muito usado na época do Natalino, mas também tem o normal 15. Esse aí, a minha mãe não fazia com amêndoas porque nós não tínhamos amêndoas aqui. Era feito com amendoim. Muito melhor, muito melhor do que esse. Sério? Então, você, no caso, a sua preferência era do amendoim? Continua sendo o do amendoim. Que era muito bom. Feita pelo padeiro na época que era o seu martim que também não tinha amêndoa. Nem o próprio padeiro não tinha. Aí, temos uma segunda bolacha, que essa sim, que é muito interessante. Eu vou contar um pouco da história dessa bolacha. Especulase. Ele é um marronzinho bem escuro e ele é feita com bastante especiarias. Então, cheira. Posso? Cheira, dá uma cheirada. Agora, no cheiro, você tira quais ingredientes? Canela parece que tem, né? Uma. Eu não sou muito boa de olfato, hein? Vou passar vergonha. Então, tem... Então, tem... Aqui tem gengibre. Tem... É... Tem... É... Como é que ele chama lá? Aquele... Cravo. Cravo da Índia. Então, tem várias coisas que tem aqui dentro e uma proporção bem especial. O que que aconteceu? Na época do transporte de especiarias da Holanda para a Índia, Japão e para o altar, era feito com barcos de vela. E barcos de vela, ele tem pé, passa por tempestades. Nas tempestades, você tem um problema que é do balanço muito grande desses navios. e ele embaixo eles são arredondados e toda a parte dessas especiarias, eles ficavam empilhados em potes de... De... De barcos. Potes de barcos. Não era... Não era potes muito. E isso, com o balanço, teve uma fileira que foi muito forte o balanço e quebrou. E aí, quando quebrou, começou a quebrar um como se fosse um dominó. Quebra um, quebra outro, quebra outro, quebra outro. Aí, junto com a parte dos cacos de barro e mais, começou a fazer uma mistura como se fosse uma bitoneira. Caramba! E aí, chegou na Holanda e ninguém quer ter caco de... de... louça mais... misturado às especiarias. Ninguém queria mais comprar. E aí, ficou dentro de um depósito e dentro de Amsterdã e começou exalar aquele cheiro maravilhoso que todo mundo das misturas que tinha. E apareceu um padeiro que pegou essa mistura em 1803 e levou para casa para experimentar se dar-se certo. E tirou os cacos de barro fora e fez a primeira bolacha especulasa. Ficou muito gostoso, todo mundo gostou, todo mundo adorou essa bolacha e ele voltou lá. Aí, lá nesse salão onde estava todo isso aqui, ele falou, se ele podia buscar mais um pouquinho disso aqui, né? aí o cara falou, não, ou você leva tudo de graça ou não leva nada. E aí, ele levou para o sótão dele. Ele tem um sótão, não, como é que chama? Embaixo, que é, o porão? O porão. Então, ele levou tudo e naquela rua passou a ser cheiro. E ele produziu durante um ano, produzindo usando esse material aqui. E esse foi a bolacha mais barata produzida na época. Porque era de graça e o mais gostoso. E foi até a França, foram para um monte de lugares isso aqui. Então, essa receita ficou na mão dele todo esse tempo. Acabou esse produto, ele começou a fazer uma nova tentativa de pegar. Ele falou, não, não, acabou, não vem mais. esse foi um incidente que aconteceu, agora não tem mais. Aí falou, mas então, não vou poder mais produzir? Pode produzir sim. Usa esse material que tem e você produz só uma vez por ano e cobra o preço que você achar que deve cobrar. E dá de presente para, como sendo São Nicolau, que é o nosso Natal, é 6 de dezembro. Não, 25 de dezembro, não, 6 de dezembro. E oferece para todo mundo para usar isso como presente Natal. E para nós, até hoje, até hoje, a gente usa isso como presente Natal. Caramba, então, uma bolacha que surgiu em 1800 e que virou tradição até hoje, 2024. Ainda, aqui na Holambra e na Holanda, ainda continua essa tradição dessa bolacha. Que delícia. E conta para a gente, Tony, o chá aqui começa pontualmente às 4 horas da tarde, né? pontualmente às 4 horas da tarde em função da tradição que a gente tinha. almoço toda, sempre a tarde, 4 horas, 3 e meia, 4 horas, mas o nosso sempre tem as 4 horas pontualmente. Só que também era final de dia. O jantar, ele era 7 horas, então, ele pegava no meio e era a hora que você parava os serviços e a hora que encerrava o dia. E quem pode participar aí? Comprar grupos de quantas pessoas? Qual que é o mínimo? Para ficar legal e não ficar um chá muito turbulento, muito difícil de você administrar, o grupo ideal é de 10 a 15 pessoas. É bastante, gente, aí para trocar muita experiência. Afinal, também, essa é a ideia, né? A ideia é de trocar uma experiência. Todo mundo fala, é, mas final de tarde o negócio é tomar uma cerveja bem gelada. Eu não sei... Esse aqui é cultura. Então, na realidade, o chá, ele funciona muito bem e é muito legal e é muito gostoso quando você está num clima temperado ou vamos dizer um clima mais frio como é na Holanda sempre. Então, o chá quente na Holanda tem tudo a ver. Aqui, o chá quente não é a melhor opção a não ser de maio para frente. Maio até, vamos falar, até agosto, setembro. É verdade, finalzinho do inverno, né? É, finalzinho do inverno. E quanto tempo dura essa experiência? Olha, normalmente é de uma hora e meia, mas eu nunca consegui terminar para uma hora e meia. Vem uma pergunta, vem outra, vai levando, vai levando, teve uma vez que levou quatro horas. Só para imaginar que não para. É muita história. Mas o ideal é entre uma hora, uma hora e meia e duas horas. Isso é o ideal. vou confessar aqui que dessas daqui que eu experimentei todas estão muito cheirosas. Só vocês sentindo esse cheirinho, você aí de casa vai ter que vir conferir para ter noção do sabor disso daqui, gente. Mas olha, essa daqui é minha preferida. Dá até para comprar inclusive e levar de presente para os familiares, para os amigos, não é verdade, Tony? Muito bom. Quando a gente fala desse chazinho, ele pode ser consumido também a qualquer hora do dia, né? Porque como você disse, ele também tem aí questões medicinais envolvidas. Ele é muito bom porque o açúcar, quando ele é consumido em excesso pela gente, ele não é bom. Mas se você tem um... comprar o açúcar, que é esse chá, fica gostoso porque o doce, ele é bom, né? comer um docinho é bom pra caramba. Com certeza. Uma dúvida que surgiu agora, todas levam um toquinho aí de canela, que essa daqui eu sei que tem. E essa também. Essa tem canela, essas duas não. Mas essa aqui tem um pequenininho coisinha só de canela. Essa é bem mais. Essa aqui já tem bem mais canela. Esse chá, né? Que acompanha, você estava contando aí o nome dele e toda a história. Normalmente é só ele? Esse chá que eu sei que é desse jeito, é só esse chá. Tem outros chás medicinais, né? Que é o chá que se toma pra dormir, o chá de erva doce. Então tem vários tipos de chá que são muito bons também. Mas esse aqui, ele não é um verdadeiro chá. Ele é feito de um arbusto e ele não tem cafeína. Não tem cafeína. Então pode tomar a noite tranquilo que não tem problema. Você pode. Então em casa a gente toma esse chá e ele vai ter um presente. Que bacana. Olha, como a gente viu aqui ao longo do programa, é uma cerimônia recheada muito bem envolvida em história, em cultura e muito rica em sabores. Pra quem quer encontrar vocês, como é que faz pra ter essa experiência aqui? É ligar pra Conect Flora e marcar. E tentar saber o dia que vai ter o chá. Normalmente é de sexta-feira às 16 horas. Mas se não fechar o grupo, normalmente a gente não fecha e não executa. Então só executamos as pessoas que andam que fecham o grupo. E no caso são seis pessoas. Seis pessoas. Mínimo seis pessoas. E pode ser família. Não tem problema nenhum. Criança pequena é difícil porque não vai entender. Então o ideal é de 15, 18 anos pra frente. Seria muito legal porque já entende o que é um chá. porque não existe mais isso. Isso é um rescate mesmo. Esse chá não é mais comum. Ninguém faz mais o chá. É pura história. É pura história. Pura história como era antigamente. E com essas lembranças maravilhosas a gente vai ficando por aqui nesse programa super especial e esperamos te encontrar amanhã. Eu sozinha infelizmente não vou ter a companhia do Tony mas tudo bem. A gente faz parte. Vou aproveitar aqui vamos ficando por aqui tomar nosso chazinho. né Tony? Ok.